Seja bem-vindo à conferência de Maltic de 2021. Eu sou o Rodrigo Demetrio e é uma honra gigantesca fazer parte desse evento, já pelo segundo ano consecutivo. Ano passado a gente palestrou sobre Integromat e como integrar o Maltic com outras soluções, CRM, Facebook Ads. E esse ano vamos falar sobre Metabase, como explorar o Metabase para gerar relatórios profissionais, intuitivo, clique a raça. Enfim, a gente vai passar por tudo isso hoje. Mas antes eu quero agradecer a nossa comunidade brasileira, muito obrigado pela participação, pelo engajamento. Quero agradecer também a Ruth, a líder do projeto do Maltic, pela sua liderança brilhante. Também agradecer o EC da Alemanha, que tem um podcast incrível sobre o Maltic. E também o pessoal da Web Mechanic, que criaram o plugin, o email builder, que é o plugin do Maltic 3, que permite que a gente use o Grapes.js, que é o plugin que agora você pode dar na versão 3, que é um plugin excelente, melhora bastante a experiência do Maltic. Um aviso importante, nós vamos compartilhar no final dessa palestra, alguns SQLs já prontos para você usar na sua ferramenta preferida de BI. Então, se você quiser fazer o download desses SQLs, fique até o final dessa apresentação. Combinado? Bem, vamos lá. Por que usar o Metabase? A primeira pergunta. Por que a gente deveria usar o Metabase ao invés de usar os relatórios do próprio Maltic? Bem, primeiro porque o Metabase é extraordinário. Quem já usou o Metabase, já percebeu como é fácil, intuitivo, você clica e arrasta e tem muito recurso. E uma das primeiras razões que é melhor usar os relatórios do Metabase é porque os relatórios são profissionais, são bonitos, são intuitivos, você pode mudar a cor, enfim, tem muita opção. E quando você entrega um relatório desse tipo com o Metabase, é outro naipe, é outro tipo de apresentação, enfim. Esses aqui são alguns exemplos do que você pode fazer com o Metabase, que eu tirei do próprio site do Metabase. Você pode trabalhar com gráfico de barras, de linhas, fazer comparativos, gráfico de área, enfim, tem vários e tem também de funil, você pode montar um funil lá. A segunda razão, porque o Metabase é mais rápido que o Maltic. O Metabase tem um motor de consulta muito mais aprimorado, ele traz a informação mais rápido que o Maltic. Isso é muito bom, principalmente para quem tem grandes listas de contato. Terceiro, você pode navegar nos dados, livremente. Você pode entregar o Metabase para o seu analista de marketing e ele navega nos dados. A gente já instalou para vários clientes e vários deles o analista é uma pessoa que não é técnica e ele conseguiu navegar, criar filtros, enfim, foi uma interação bacana. Esse aqui é um relatório que a gente criou já com dados do Maltic, puxando do Maltic, o número de contatos do nosso Maltic, a taxa de crescimento. Esse dia aqui foi um dia que a gente importou do nosso ferramenta de chat. Nunca faça isso porque zoa todos os relatórios. Mas tem alguns relatórios bacanas como esse aqui, que compara quantos listos tivemos no mês, no dia, na semana, comparado com o período anterior. Se você quiser acessar esse relatório, apenas para você perceber como é a experiência de já sair instalando o Metabase, você pode acessar, escanear esse QR Code ou acessar essa URL. E aí você vai cair num relatório lá, que é esse relatório aqui. Pelo menos para você ter o primeiro contato, ver se é interessante investir seu tempo nisso ou não. Agora uma polêmica. Uma polêmica sobre o Metabase e o Maltic. Bem, na minha visão, o Maltic não é atribuição do Maltic gerar relatório. Em várias ferramentas de automação, como o Marketo e tantas outras, a parte de Analytics fica em outra área, fica em outra... Uma área totalmente diferente. Eu até gostaria que o Maltic tivesse um jeito de desabilitar todos os relatórios para que a gente pudesse puxar em outro lugar. Porque o Maltic é especializado em fazer a jornada, fazer a comunicação, orquestrar a comunicação. O papel principal do Maltic é orquestrar a comunicação multicanal. Esse é o papel do Maltic. Agora, tem várias empresas que já jogam todos os dados do Maltic num data lake e aí usam ferramentas de Marketing Analytics para puxar. Por que eu acho isso? Por que essa é a nossa visão? Porque o Marketing não puxa dados de... Hoje o mercado usa muito esse conceito de lake. Mas o conceito de lake, para mim, não partindo do ponto de vista técnico, mas da palavra mesmo. Lake é um lago. Geralmente, os dados... Um lago é isso. É uma paz de espírito. Você fica lá contemplando a água em ligeiro movimento. E para mim, Marketing Analytics, falar de dados na área de Marketing, não é isso. Não é essa paz de espírito. É um negócio muito mais turbulento. E aí, eu até achei um vídeo aqui das cataratas no Brasil. E para mim, Marketing Analytics é isso. Como se cada um dessas cachoeiras fossem entrando dados na sua ferramenta de análise de dados, na sua ferramenta de BI. Então, por exemplo, vindo o dado do Facebook, vindo o dado do Google Analytics, vindo o dado de várias ferramentas, jogando o dado na sua ferramenta. Então, você precisa de uma ferramenta que se conecte com vários data sources, com várias origens de dados. Então, para mim, Marketing, Automation, automação de Marketing, você trabalhar com várias fontes de dados, é isso. É uma coisa dinâmica. É um rio super rápido de volume de água. E esse volume de água vindo de todas as direções, de todos os momentos. Quer dizer, você toma água na cara, você continua. Para mim, é isso. Não é aquela pasmaceira de um lago. Para mim, fazer análise de dados é isso. Essa é a realidade. Vindo dar de todo lado, você molha, você pode pombar, enfim. E tem ferramentas próprias para fazer análise, saírem dessa pasmaceira. Vamos mudar agora para mim sair aqui. A área de Marketing Analytics é muito maior do que apenas falar de MetaBase. Tem softwares já consolidados. Mas o objetivo principal é o quê? É aprender o que aconteceu, olhar para o passado, o presente, o que está acontecendo e o futuro. Saber o que pode acontecer. É nesse sentido que as ferramentas de Marketing Analytics, elas trabalham. É um mercado já consolidado de ferramentas de BI, por exemplo. Temos a Leader Tableau, temos Power BI, que é muito usado. Temos várias ferramentas aí que existem no mercado. Temos, enfim, a Click, temos tantas outras. Eu já usei algumas delas. Essas aqui, eu já mexi um pouquinho em cada uma delas. Essas aqui de baixo, geralmente, empresas menores. Se bem que o Power BI também tem umas licenças, o Click também tem umas licenças de entrada interessante. Mas, geralmente, essas da primeira linha, empresas menores. E aqui, empresas maiores, com mais dados também. Eu usei bastante a Clipfolio durante um bom tempo. É bem legal. Depois, eu usei a Cyphe, que tinha um preço um pouco mais em conta. E a Data Studio, do Google, que é aí, para quem usa os produtos do Google, AdWords, o Google Ads e toda o Google Analytics. Então, tem uma conexão mais nativa, assim, podemos dizer. E no Open Source, nós temos o Kibana, que também é Open Source, MetaBase, que a gente vai falar o Kibana. Mas o Kibana, apesar de alguns clientes nossos usarem o Kibana até para marketing, mas eu acho que não é tão intuitivo, assim, que nem o MetaBase nesse quesito. A ideia é apenas apresentar que tem outras ferramentas, que esse mercado é gigantesco. E o MetaBase pode ser uma solução, caso você não esteja usando uma dessas ferramentas. Se você já usa uma dessas ferramentas, o melhor seria você partir para alguma dessas mesmo. E conectar o seu Maltic com elas. Bora lá, vamos fazer, vamos mexer no MetaBase. Eu acessei o MetaBase aqui. Essa demonstração a gente não vai mostrar a instalação, vai partir de uma instalação pronta. Aqui, nessa primeira sessão do MetaBase, depois de instalado, já logado, ele mostra os dashboards. O MetaBase tem dois níveis. Perguntas, que são as questões, e os dashboards. As perguntas são os charts, os blocos de informação. E o dashboard é uma coleção, é uma collection de perguntas, de questions. Aqui, os atalhos, que a gente destaca aqui. Todos os nossos análises, as nossas questões, e os bancos de dados, os bancos de dados que já estão conectados aqui. Vamos agora acessar o nosso banco de dados, o banco de dados da Portic, do Maltic. E ele vai listar todas as tabelas do Maltic. O legal é que, nesse modo que eu estou navegando aqui, eu não consigo alterar os dados. Então, você pode navegar com um pouco mais de tranquilidade aqui nos dados, todas as tabelas do Maltic. E eu vou passar por algumas tabelas principais. Uma delas é a tabela de leads. A tabela de leads lista todos os contatos. Porque nos primórdios do Maltic, ele chamava contatos de leads. Depois mudou, mas o nome da tabela não mudou. E aqui você pode perceber que é cada campo que você cria no Maltic, cria uma coluna dentro do seu banco de dados. O legal disso, para quem acessa diretamente o banco, é que você pode filtrar diretamente por aqui. Lembra do segmento do Maltic, que você filtra lá, dentro do segmento, faz o filtro? Então, é a mesma coisa, todos os campos que estão lá, com a vantagem que você pode criar relacionando com outras tabelas. Porque lá no segmento do Maltic, você não relaciona com outras tabelas. Você meio que faz um filtro só dos contatos. E eu vou passar por alguns recursos legais aqui do MetaBase. Um deles é você filtrar as colunas. Digamos que você fale, ah, não quero essa coluna, não quero essa, não quero essa, não quero... Eu só quero a coluna nome e meio telefone. Pronto, você pode remover todos aqui, remover todas as colunas que você não quer, e salvar, e vai ter uma visualização exatamente do jeito que você quer. Outra coisa que você pode fazer, você pode fazer um filtro nessa visualização. Você filtra exatamente, ah, eu quero só os contatos dos últimos 30 dias. Um campo interessante para fazer isso é o Date Identified, aqui, que é o dia que a pessoa se cadastrou no seu Maltic. Por exemplo, a pessoa pode acessar o seu site vários meses, aí é o Date Added, que é o dia que a pessoa acessou o seu site, mas ela não se cadastrou, ela é um usuário anônimo, mas depois de algum tempo ela foi identificada. Aí você coloca lá, eu quero pegar os contatos que se cadastraram nos últimos 30 dias, incluindo o Today, e incluindo o Hoje. Então, você percebe que o MetaBase é cheio de pequenos atalhos que facilitam muito a nossa vida na hora de puxar os dados. Isso é uma coisa muito legal. Agora vamos fazer uma contagem, digamos. Ah, eu quero contar quantos contatos nós tivemos, quantos contatos identificados nós tivemos por mês. Aí pronto, já tenho um relatório aqui de número de contatos que a gente conseguiu mês a mês. Mês a mês, o número de contatos que nós conseguimos mês a mês. Isso é muito rápido, está vendo? Eu posso já jogar para o modo de visualização de linhas, eu posso mudar para barras, aí depois que você muda cada um desses aqui, linhas, barras, eles vão fazer perguntas diferentes, depois que você colocou, então, os settings aqui, de acordo com o tipo de visualização que você escolheu, vai mudar. Você pode, por exemplo, colocar uma linha de objetivo, digamos que o nosso objetivo, deixa eu ver, aqui está em torno de, vamos botar, o objetivo é 300 aqui. 300. Então, isso aqui é o nosso objetivo. Ah, conseguimos dois meses só acima do objetivo, por exemplo. Ah, outra coisa legal é o trendline, se mostra se você está indo para cima ou para baixo. O nosso aqui está indo para baixo, aqui é o trendline. Ele mostra se está aumentando, está diminuindo o número de contatos. Mostra os valores, o número de contatos. Enfim, você pode brincar bastante, mudar a cor, fazer um monte de coisa aqui. A ideia não é mostrar especificamente cada chart. Legal, você montou, agora vamos salvar isso. Vamos colocar num dashboard. Mount Key Conference PTBR. E vamos salvar. Opa, errei aqui, mas beleza. E aí ele vai perguntar, você quer colocar num dashboard? Sim. Vamos colocar num dashboard, vamos criar um dashboard novo. Vou colocar Mount Key Conference PTBR. E vamos criar aqui, e vai jogar num dashboard. Olha lá, que jogou lá. Clica e arrasta, veja o tamanho que eu acho interessante. Salvar. E pronto, temos um dashboard bonitão aqui. Pode configurar várias coisas aqui, a posição dele. Enfim, você pode compartilhar. Digamos que você queira compartilhar esse dashboard com alguém, você clica aqui, ele vai te gerar uma URL. Você manda essa URL para alguém. Você pode embedar. Digamos que você tenha uma intranet, isso é uma agência. Então, você colocou lá, painel.minhaagencia.com. Você manda para os seus clientes, todo mundo loga lá. Aí cada cliente, você configura lá, esse parâmetro aqui, cada cliente vai renderizar um dashboard diferente. Aí cada um vai acessar o painel lá. Certo? Vamos fechar aqui. Beleza. Vimos compartilhamento, você também pode, aqui compartilhamento, você pode, ele fala de subscription, quando você recebe automaticamente o relatório. Então, você pode colocar lá e configurar para receber esse relatório, até receber no seu IFLAQ. Bem bacana. Você pode, tem modo noturno, tem um monte de coisa aqui que você pode mexer no seu relatório. É bem legal. Vamos fazer outra pergunta. Isso aqui é uma pergunta, dentro de um relatório. Então, vamos fazer outra. São três níveis de perguntas. Simples, a customizada e a nativa que se digita SQL mesmo. Vamos fazer uma simples, mostrar o caminho, vamos escolher qual banco de dados, é o da port que a gente está usando. E eu vou pegar a tabela, qual tabela que eu vou usar, vou usar a tabela leads. E agora, eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu vou pegar quantos contatos nós tivemos date identified. Só que eu vou fazer agora, em vez desse aqui, eu vou fazer o de trend, que é aquele, esse aqui. Vamos lá, adicionar, salvar e vou colocar naquele mesmo relatório. contatos por por mês. Salvar, ele vai perguntar se eu quero adicionar no dashboard, yes please. E eu vou colocar nesse aqui que a gente criou, ele vai jogar ali em algum canto, aqui, contatos por mês, jogar esse para baixo, colocar para cá. Legal. nós tivemos sete novos contatos agora em junho e mês passado 12. Ele está comparando, aqui eu até posso ver também, comparar aqui. Deixa eu salvar aqui. olha lá. Opa. É, enfim, aqui. Aí, você pode vir adicionando, digamos que eu queira fazer um por dia também, vou colocar uma questão nova aqui, vou lá, acho o meu banco de dados, coloco por dia, por dia, e eu vou filtrar aqui de novo o mesmo campo. Date, identify, só que aqui eu vou mudar por dia, olha. E aí eu vou mudar para trend de novo, que é aquela done, salvar, e vou colocar lá naquele, naquele mesmo dashboard, yes please, nesse aqui. Olha lá, ele já colocou no espacinho certo. Ele botou nada para comparar, porque provavelmente eu consegui dois contatos ontem também, dois ontem, dois hoje, aí não comparou. Aí você pode vir adicionando vários, vários relatórios. Legal? Agora eu vou mostrar uma consulta nativa aqui, eu vou abrir um, um relatório nosso aqui, aqui, opa, não, esse não. Eu vou pegar algum que a gente já tem pronto. deixa eu ver se eu tenho algum pronto aqui. Legal. Aqui, vou abrir esse aqui. Esse aqui a gente já teve que criar na mão, a gente criou na raça mesmo. É um relatório que mostra o ID do e-mail, o assunto do e-mail, porque lá no Maltic, internamente, ele mostra o nome interno, internal name lá. O número de e-mails enviados, o número de leituras, isso aqui a gente tem lá na listagem do Maltic, mas a gente não tem um clique na listagem, a gente tem que abrir e-mail por e-mail na listagem do Maltic para ver os cliques. E também as respostas, para quem configura a caixa monitorada do Maltic, o Maltic pode ler uma caixa de e-mail, inclusive, pode ler G Suite também, que a gente, na documentação do Maltic, fala que não dá, mas tem um caminho que dá para fazer. Inclusive, esse cliente usa esse caminho, né? Então, mostra o número de respostas. Quem criou, que eu acho bacana ter também na listagem, e se o e-mail está publicado ou não. Além disso, ele também mostra uma condicional que deixa a corzinha mais intensa nos resultados, então você bate o olho mais rápido, você já identifica ali. Agora, vamos supor que a gente quer pegar essa query, essa consulta e passar para outro cliente. Você é uma agência, você quer pegar essa consulta. Aqui, essa consulta não é aquele construtor bonitinho do Metabase, aí você dá um ctrl-c, aí você vai fazer uma pergunta, uma pergunta nativa, e eu vou perguntar no banco de dados da Portique agora, vou colar, vou dar play, e aí, temos já a nossa consulta pronta aqui, deixa eu jogar, deixa eu me jogar aqui para, temos a consulta pronta aqui, aí é só salvar aqui, adicionar no dashboard, enfim, e já está pronto, deixa eu salvar isso aqui então, teste, eu vou ter que fazer uma limpeza aqui, vamos lá para aquele lá, deve jogar lá para baixo, não, jogou aqui em cima, aí você, vocês colocam na melhor posição que vocês puderem, aí, show de bola, aí aqui, ele tem aquela coisa de dar condicional, de mudar a condicional aqui, isso é dentro da pergunta, na visualização, settings, conditional, adicionar uma regra, cliques, deixa eu voltar aqui, cliques, olha lá, ele fala quando cliques, aí tem umas regras aí, tem que brincar aqui um pouco para ver, cliques, replies, done, deixa eu voltar lá para o meu relatório, deixa eu ver se eu consigo mexer direto de lá, all itens, dashboard, vamos abrir aquele lá, e vamos colocar a corzinha, a condicional, esse aqui, 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 eu tenho o visualization option, aqui, aqui, equal, greater than, ó, bonito o negócio, ó, vamos colocar todo mundo que o que, ou, replies, é, todos os replies foram maiores, né, vamos pegar leitura, todos que leitura foram maior que um número bom, 700, só os que foram maiores de 700, ó, ele marcou aqui já automático, né, e ele tem aquele color range, né, olha lá, que ele vai ficando mais forte, de acordo como vai subindo ali, deixa eu atualizar essa regra, aí, pode mudar de cor, né, enfim, aí, aquelas, aquelas coisas todas, show de bola, então a gente já viu como criar um relatório usando o construtor dele, como copiar o SQL, e agora eu vou mostrar um outro relatório que a gente criou aqui para o Mouth Conference, que é quando ele tem filtro, quando ele tem filtro aqui em cima, esse aqui é um relatório que a gente fez especialmente para formulário, formulário, no Mouth, que ele salva, cada formulário é uma tabela, quer ver, deixa eu voltar aqui para o banco de dados, cada formulário, quando a gente cria um formulário novo, é uma tabela, ele cria uma tabela, então vamos aqui, aqui ó, form, está vendo, cada um aqui ó, form result, form result, cada um desse é uma tabela, cada um desse é um formulário do Mouth, só que tem um que eu gosto muito, que é o form submission, que ele reúne todos os formulários, ele é bem legal, eu gosto muito dessa tabela, uma das minhas preferidas, porque fala a data que a pessoa enviou o formulário, qual formulário foi, ó, o 3, o 4, o 5, qual que é o ID da pessoa, né, o lead ID, e qual que é a última página que ela acessou antes de, de se cadastrar, é bem legal, eu gosto muito dessa tabela, e aí eu fiz uma brincadeira em cima dessa tabela, aqui, usando, aqui ó, os filtros, os filtros que já estão, os dados que estão puxando, eu configurei já, para puxar por padrão, né, os ID dos formulários, aqui, então está puxando desses 5 formulários, quantos cadastrados tivemos, do dia 1º de abril, ao dia 30 de abril, tivemos 2, o rostinho aqui, é o ano passado, e o verde é esse ano, esse relatório não é afetado, pelas datas aqui, só pelos formulários, esse aqui de baixo, ele só é afetado, é, pelo ID, esse aqui, é afetado pelos dois, tanto pelo, ID do formulário, quanto, pela data, eu vou agora, mudar a data aqui, eu vou mudar a data, para, 1º, 1º de abril, de 2021, até, 1º, aqui, então ele teve, ó, 7 contatos, desses 5 formulários, esses 5 formulários, tivemos 7 contatos, e o período anterior, tivemos 2, e aqui a gente pode ver, período atual, verde, lembrando que isso aqui, não é afetado pelas datas, é sempre o ano atual, comparado com o ano passado, então verde, é esse período, é esse ano, 2021, tivemos 7, período anterior, 2, e aqui, uma, uma taxa de crescimento, claro que você pode mudar, esse primeiro bloco, ele está meio feinho, você pode mudar o visual, e aqui depois você compara, quais são os e-mails, ó, eu tive 7 contatos, quais foram esses 7 contatos, foram esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos do formulário 95, aí você pode botar mais formulário aqui, pode digitar o ID do formulário, do formulário da ENTER, ENTER, então esse aqui a gente mostra como usar variáveis, quando você edita o formulário aqui, você pode clicar aqui, ele mostra quais os formulários que está puxando essa variável, clica aqui, esse aqui não está puxando, só esse e esse aqui de baixo, e esse aqui também só esse e esse aqui de baixo, certo? Show de bola, mostramos variáveis, mostramos, basicamente, acho que era isso pessoal, que eu queria mostrar, acho que é um overview super rápido, para te ajudar nessa, na adoção do, 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 MetaBase, quem tiver mais dúvidas sobre o MetaBase, pode acessar o nosso site, port.com, e mandar uma dúvida, caso você tenha, a gente também ajuda a instalar, configurar, e deixar ele conectado com o seu mouse, que bonitinho, e agora, conforme prometido, eu vou compartilhar, alguns SQL, são três SQL, desses, alguns que eu mostrei aqui, que já vai, estar pronto, você copia e cola, tanto no MetaBase, ou qualquer outra ferramenta de BI, conectada ao seu, Maltic, aí é só acessar, mkt.powertick.com, barra SQL, aí você vai cair em uma landing page lá, mkt.powertick.com, barra SQL, vai cair na nossa landing page, é só digitar o seu e-mail lá, aqui, só digitar o seu e-mail bonitinho aqui, download, você vai receber um e-mail com dois links, um link, são os SQL, e outro link, são, é a nossa apresentação aqui, os PDFs, tá bom? É isso, muito obrigado pela participação, obrigado por estar presente na comunidade Maltic, e até a próxima. Olá pessoal, e aí gostaram do MetaBase? Agora vou abrir aqui para, vou abrir agora para, vou abrir para a pergunta, se alguém tem alguma dúvida do MetaBase, gostaria de perguntar alguma coisa, eu recebi uma pergunta aqui, na plataforma, falando sobre, qual que é o tamanho, quais são os requisitos mínimos, para instalar o MetaBase, qual que é o tamanho do servidor necessário, para instalar o MetaBase, bem, ele não consome muito, ele até, quando você olha a documentação dele, tudo mais, até numa máquina de 512, mega aí, de mega RAM, aí, de RAM, ele roda bem, né, se você for instalar ele direto, agora se você for usar o Docker, talvez seja melhor, uma máquina de 1 giga, que é uma máquina de 5 dólares, estamos falando de uma máquina de 5 dólares, aí roda, roda o MetaBase perfeitamente, e para quem usa o MetaBase, conectado com o Mount, percebe que como ele, ele responde, né, mais rápido aí, do que, quando você abre os relatórios do Mount, que ele é muito bom. Bem, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta, é, quais são as tabelas, né, quais, quais são as tabelas, que a gente acredita, que sejam as mais interessantes, aí do, do Maltic, né, bem, as tabelas que eu mais gosto, do, do Maltic, é a tabela Leads, que estão, onde estão os contatos, obviamente, a tabela, de, e-mail stats, né, e a tabela Page Hits, que é onde guarda as estatísticas mesmo, né, a tabela Page Hits, é uma tabela bem legal, e a tabela Form Submissions, que a gente passou por ela, durante a apresentação, que a tabela Form Submissions, ela, ela, ela reúne todos os formulários, naquela tabela, e com isso, você consegue, pegar a data, que o formulário foi enviado, saber, qual que foi a última página, que ele acessou, antes de enviar o formulário, então, tem um conjunto de informações, interessantes, lá na Form Submissions, e a Page Hits, que, além de pegar as visitas, nas landing pages, que é o tracking, né, que você coloca nas páginas, também pega a abertura de e-mail, então, ela reúne várias estatísticas, tanto de visita, quanto de, essas são, no meu ver, se tiver tudo pegando fogo, essas que eu tiro primeiro, é, bem, pessoal, acho que é isso, não sei, se alguém tem mais alguma dúvida, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer novamente, a presença de todos, deixar à disposição, o nosso contato, da PowerTik, caso alguém precise, de algum, desses conteúdos, ou alguma consultoria de Mautic, e é, e é isso aí, a gente se vê na comunidade, um forte abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.